Fala galera do Quintal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo... Quem tá lá atrás? Estazinha! E aqui o papai, André. A gente vai mostrar pra vocês hoje um pouquinho do que a gente vai fazer em... Friburgo! A gente vai buscar as mudas das nossas... que a gente quer plantar hortaliça lá no sítio, né? Então a gente já vai buscar ela já grandinha, já muda pronta pra colocar no canteiro, não é isso, meu amor? Isso aí! Fala aí um pouquinho pra galera, a gente vai aonde? Vamos na... ali é Friburgo, né? Estrada Friburgo-Terezópolis. Lá tem um viveiro de mudas, que é o lugar mais próximo que eu achei que tem muda de hortaliça folhosa em quantidade. Fala bonito, né? Hortaliça folhosa. É, porque tem vários tipos de hortaliças, né? A gente, no nosso caso, a gente vai trabalhar pra plantar alface, rúcula, agrião, tipo... Todos esses tipos de verdes, né? Então são folhosas. Então acompanha aí, galera, que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Sim. Mostrar um pouquinho da estrada aí pra vocês. A gente tá passando agora em Papucaia. Depois é Cachoeira de Macacu. Friburgo. É rapidinho. Não... a estrada é boa. A gente vai pegar um pedacinho da serra. Tem uns pequenos lugares no caminho ainda, né? Com o Papucaia assim, mas é mais ou menos isso. É, não. Falei aí cidades principais, né? Para, 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 para tudo! Para tudo por quê, filha? Pera aí, pera aí. O que é que houve? A gente esqueceu a parte mais importante de contar pra vocês. O quê? A gente vai numa churrascaria. Ah, já pensou na comida, né, Esther? A gente vai numa churrascaria que é aqui perto da Nui. É, lá em Friburgo. É, lá em Friburgo. E a gente tá passando em Papucaia. É muito gostoso lá, né? A gente vai mostrar pra eles. Tem comida japonesa. A gente comeu em peticatura. Nem gosta. Nossa, eu odeio peticatura. Nossa, só pra mim, eu quero falar. Nossa, eu odeio peticatura. Uhum, sei. Nossa, odeia, né? Odeia, odeia. Aí, pessoal, estamos chegando em Cachoeira de Macacu. Opa! A entrada aí da... da cidade. Vista bonita, gente. Olha isso. Vou mostrar aqui pra vocês as montanhas. Eu acho tão bonito isso. Aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem. Olha que legal. Aqui em Cachoeira de Macacu tem uns passeios bem legais também, não é, amor? Tem. Olha que lindo. A gente conheceu aqui um parque. Trilha, muita cachoeira. Que tem trilha, cachoeira, entrada gratuita. Poxa, muito legal. A gente vai mostrar pra vocês também no próximo vídeo. Chegamos aonde Sté queria churrascaria chimarrã. E tá cheio pra caramba. E aí, Tete? E aí, Tete? E aí, Tete? E aí, Tete? Pessoal, chegamos, né? E como vocês viram, tinha fila. Muita fila. Muita fila, né? A gente era a décima nona na fila, esperando. Deu quanto tempo, amor, mais ou menos? Quarenta. Uns 30 e 40 minutinhos. Tá que foi bem rápido. Enquanto isso, dá pra tirar umas fotos ali fora. É bem bacana. E chegamos. Tá bem. Vai comer muito. Sim. Aqui tem fila japonesa. E eu tô babando. A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês pra ver. Bom? Papai já tá no churrasco. A gente já foi na japonesa, né, filha? Aí agora ele tá na maminha ali, ó. Estesinha no coração. Muito bom, né, amor? Cupim, que a Esté adora cupim. Bife Angus. Cortado na colher. Querê o molho? E shoyu. Maravilhoso. Se tiverem a oportunidade, venham experimentar. Carne macia, cortada na colher. E aí, André? Gostou? Deve ser dura, né? Cortada na colher. Pra mastigar com a língua. Pra mastigar com a língua? Agora a gente veio no buffet, né, filha? É muita variedade, pessoal. Uma ali do outro lado. Bote camarão. Ainda tem lá de cá, né, filha? Camarão internacional. Olha isso. Carne seca na moranga. Gente, aqui agrada todo tipo de público. E aqui a gente tem o favorito. É o seu favorito? Camarão na moranga. Eu não sei se tá aqui. Paella, frutos do mar. Nossa. Ainda tem aqui, ó, filha. Olha que fritinho. Aqui. Camarãozinha milanesa. A gente tava levantando pra ir embora. Só que passou uma outra carne. E André já parou pra comer de novo. Aí, não para não. Não para não. Esses dois boquinhos nervosos aqui, não. E eu disse que tava cheia. É. Tá falando que tá cheia. E tá atacando o coração. O outro também, ó lá. Já tá com a cara que tá cheia. Olha lá, olha lá. E o prato? Não passou o cara da rede ainda não, amor? A rede pra você deitar. Né, filha? Só uma rede agora pra deitar. Acabamos de sair da churrascaria chimarrão. Chimarrão? Não é isso? Chimarrão. Ah, é uma delícia, gente. Ó, só pra vocês ficarem sabendo. De segunda a sexta, o valor do rodízio é R$59,90. E pra criança, do tamanho da Esté, 8 anos, ela paga meia. Hoje, final de semana, que é sábado, né? Sábado e domingo, é R$89,90. E Esté pagou R$44,50. Acho que foi isso, né, amor? Acho que foi. R$44,50 e a gente R$89,90. Vale super a pena, porque é comida japonesa, frutos do mar, churrasco, né? Muito bem servido, muito bom. É. O buffet é maravilhoso, gente. O buffet é top. Eu prefiro o buffet até do que a carne. Porque eu sou muito carnívoro. Esse aqui é carnívoro. E Estézinha ama o quê, Estézinha? É... Sushi. Comida japonesa. Então, até pra quem gosta de comer, por exemplo, só japonês, vale super a pena. Porque R$89,90, né? Um rodízio, eu acho que de japa é até mais caro. Mas é muito gostoso, gente. A fila, a gente ficou na fila, né? A gente era o 19º. Mas até que andou rapidinho, não demorou muito, né, filha? Quanto é um minutinho. Depende do tamanho da sua fome a demora, né? Porque quando a gente tá com mais fome, demora mais a passar, né? É isso, amor? Estrada de Terê, não é isso, amor? Isso. Estamos na Friburgo-Terezópolis. Friburgo-Terezópolis. Indo para... Como é que é o nome? Nosso viveiro de Mudas, Almeida Mudas, o nome. Almeida Mudas. Aí vamos nós. Exatamente. Bora lá. Segunda parte. Do passeio de hoje. E o sol tá lasqueira. Mas tá um tempinho gostoso, não tá quente. Aqui em região serrana, o clima é gostoso. Nessa época do Antônio, maravilhoso. Acabamos de chegar, pessoal. Olha as estufas. O lugar é bem grande, bem bacana. Aqui ficam as estufas, ó. Onde ficam as mudas, as plantinhas que eles comercializam. Tá bastante sol. A imagem fica um pouquinho ruim, às vezes. Olha a variedade de flores, gente. Lindo, né, filha? Suculentas. Olha que lindas. Aí, pra quem gosta, ó. Eu adoro essas assim, penduradinhas, florida. Acho que fica tão bonito botar numa varanda. Gostou, filha? Adorei aqui. É muito bonito e é muita flor linda. Muita, né? Sim. Vamos escolher umas florzinhas pra gente levar? Sim. Eu quero ver se tem girassol. A Esté ama girassol, né, Esté? Eu tô aqui, ó. Olha aqui que eu tô no meu celular. Tô jogando o Ângela. O que que eu tô plantando? Girassol. Olha aqui, é tudo suculenta, gente. Tudo suculenta. Deixa eu mostrar as flores. Ó, aqui é suculenta também. Que legal isso aqui. Compridinha. Aqui, eu gosto dessas aqui. Olha essa, filha. Essa flor aqui é mesclada, ó. Tem de cor linda. Né? Tem de várias cores. Tem de várias cores. Nasce tipo quatro, três cores lindas. Olha essas. E essa aqui, filha, olha. Fica caidinha, ó. Ó, que bonitinha. Parece um cacto marmina. Ah, aqui também vende os vasinhos. Olha lá, filha. Eu não vou clicar, não. Ali, filha, os vasos. Ah, não acredito. De barro. Mãe, também tem esses vasinhos aqui, ó. E eu adorava comprar vasinhos. Você lembra que é algo... Sabe o que parece esse, pessoal? Aquele negócio do mar? Alga. Alga marinha. Não, não é Alga, não. Eu não sei o nome. Bota o nome aí nos comentários, pessoal. Aquele que fica assim, pra cima, assim, né? É aquele negócio que tem aquele buraco no meio. É. Muito legal. Bota os nomes aí nos comentários, pessoal. É, eu não sei o nome. Eu sei, mas é que eu esqueci. Você esqueceu? E agora, gente, chegou no nosso destino. Que era o que a gente... É o que? Paulinho. Aqui era o que a gente veio... Aqui é o que a gente veio comprar, né, filha? Que são as hortaliças. As mudinhas da hortaliça, ó. Muita coisa. Muito legal. Aí tem de vários tamanhos a... Ah, o tempozinho dela, né? Pequenininha, maiorzinha. Caramba, que legal. Que legal. É, filha, não pode pôr a mãozinha, não. Brócolis legace. Qual o nome, filha? Brócolis. Caramba, aqui, ó. Aqui é mais novinha ainda, ó. Aí. Cotoquinha. O que que é isso aqui? Couve Barcelona. Isso aqui é couve Barcelona. Vou ver esse daí. Alface crespo, ó. Alface crespo a gente vai ter lá. Alface crespo. A gente veio comprar alface crespa, alface americana, couve chinesa. Eu amo couve chinesa, gente. Essa aqui nem germinou ainda. É muita coisa, é muita coisa. É o parque de diversões daquele lá, ó. Aí, pessoal. Essa foi a nossa compra. Olha que bonito. Alface de tudo que é tipo, rúcula, salsinha, cebolinha. Bonito demais, né? Tchau, 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 tchau Obrigado.